Onde quer que o Homem-Aranha vá, o caos e a calamidade vão atrás. Eles são vilões de universos diferentes. Quanto adorante aqui. Mas o desejo de derrotar o Homem-Aranha é igual pra todos. É tudo culpa minha. Sem querer eu trouxe aquelas pessoas perigosas pra cá. A sua fraqueza, Peter, é a moralidade. Hoje, depois de renascer... Eu prometo que eu vou dar um jeito. Homem-Aranha, sem volta pra casa, em Tela Quente.